Os membros do movimento social do Cidade Jardim, que pernoitaram na Câmara Municipal de ontem para hoje, deixaram agora há pouco o local. Nesse momento, os manifestantes conversam entre si, uma conversa exaltada, para decidir se a ocupação que começou ontem, após a sessão da Câmara dos Vereadores, vai continuar. Enquanto uma parte dos manifestantes continua dentro da Câmara, a outra parte espera do lado de fora. Então, nós estivemos agora há pouco na Prefeitura, fomos recebidos novamente pelo assessor de gabinete, o Márcio da Caixa, e lá ficou acertado da seguinte forma. Que na quinta-feira, amanhã, ele vai ter uma reunião com o responsável por essa desapropriação, o responsável por esse projeto. E na sexta-feira, duas horas da tarde, eu irei lá, e ele vai estar me dando um parecer de uma data de quando que vai ser realmente feito esse decreto. Nós vamos para casa agora, mas na terça-feira estaremos de volta na Câmara de Vereadores, na Prefeitura e na porta da Casa do Prefeito, se esse decreto não fosse nada. Um caminhão carregado com pedras caiu em um córrego, quando passava por uma ponte de madeira em Santa Rita do Sapucaí. A ponte não suportou o peso e cedeu. Parte da carga caiu dentro do córrego. E os trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o abono salarial do PIS a partir de amanhã. O abono corresponde a um salário mínimo. Tem direito ao benefício o trabalhador cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS-PACEP. A sua remuneração média mensal não pode ter sido superior a dois salários mínimos no ano base em que gerou benefício. E é necessário ter tido atividade remunerada por pelo menos 30 dias. Os nascidos em novembro terão benefício disponível a partir do dia 21. Até mais!